Música Fala meu povo aqui, quem fala é PH e você está no Takugaijin Como eu sempre digo, é um prazer em te ver por aqui Hack and Slash A união de duas palavras que nem vale a pena fazer uma tradução literal Porque isso não vai resultar em sentido algum Mas essas duas palavras juntas tem toda a sua importância para os games Hack and Slash é um termo que foi usado originalmente para descrever um gênero de RPG de papel e caneta Como Dungeons and Dragons E eu não estou falando daquele desenho que passava na Globo Mas sim do RPG de fantasia medieval desenvolvido originalmente na década de 70 Mas para nós gamers dos dias atuais, esse termo se refere aos jogos semelhantes aos Biremaps Em que um jogador deve enfrentar grandes ondas de inimigos Muitas vezes seguidas por uma luta contra um chefe ou um subchefe Contudo, os jogos Hack and Slash sempre armam o jogador com uma arma de curto alcance Ao passo que nos Biremaps há armas que podem ser pegas durante o percurso do jogo Mas as mesmas se desgastam ou forçam o jogador a descartá-la Por causa dessas armas de curto alcance, um jogo Hack and Slash normalmente realiza-se em uma locação medieval ou de fantasia Contudo, uma locação moderna pode ser empregada Utilizando-se espadas ou outras armas Mas mesmo assim, não foge muito dessa regra de armas de curto alcance Armas essas que te obrigam a lutar sempre corpo a corpo com um inimigo Ou inimigos Que em alguns momentos parecem ser até infinitos de tão grande a quantidade que eles surgem E isso nos leva aos Hack and Slash de combate de multidão Onde a coisa é tão tumultuada que você nem consegue dizer o que tá acontecendo Bom, acho que já tá mais do que claro que nosso tema dessa semana é Top Top Games Hack and Slash Prince of Persa The Sands of Time É um game de ação e aventura em terceira pessoa que foi desenvolvido e publicado pela Ubisoft Ele foi primeiramente lançado em 2003 como um exclusivo para PS2 E mais tarde para Nintendo GameCube e o Xbox original e por fim PC Recebendo também uma conversão em 2D para o portátil Game Boy Advance e para celulares The Sands of Time é considerado o primeiro game a conseguir transferir a experiência e a qualidade do game original para a jogabilidade 3D Enquanto a tentativa anterior feita pela The Lapping Company em 1999 Intitulada Prince of Persa 3D falhou brutalmente segundo os críticos O game se foca na história de Prince da Persa que enganado por Vizir libera as areias do tempo no palácio do sultão Shaharaman As areias do tempo transformam todos os habitantes do palácio em monstros de areia Colocando-os sob o controle de Vizir No game o jogador deve controlar Prince e usar as suas habilidades de parkour e a adaga do tempo Para atravessar todas as áreas do palácio repletas de armadilhas e desfazer o seu erro The Sands of Time foi elogiado pelo seu design, por sua mecânica de jogabilidade e pelo seu enredo Nos sites Metacritic e Game Rankings, o game recebeu uma nota média de 91% Ao mesmo tempo que foi premiado por várias publicações de videogames O sucesso do game resultou na produção e lançamento de duas sequências Prince of Persa, Oreos, Whiting e Prince of Persa, The Two Thrones em 2004 e 2005, respectivamente E mais recentemente um filme de mesmo nome, que na minha humilde opinião é uma das melhores adaptações de games para os cinemas Só perdendo para Silent Hill Bayonetta é um game de ação lançado para Xbox 360 e PS3 Dirigido por Idaki Kamiya, diretor de outros games como Devil May Cry e Okami O jogo foi desenvolvido pela Platinum Games e publicado pela SEGA Passando-se em uma cidade fictícia na Europa, o game se centra sobre sua personagem principal, Bayonetta Que pode utilizar até 4 revolvers, entre outras armas e executar ataques mágicos para derrotar vários inimigos O game conta com 5 níveis de dificuldade Seus dois mais fáceis contêm um modo de game jogável com apenas um botão Similar ao modo que Kamiya usou em Devil May Cry O game começou a ser desenvolvido em torno de janeiro de 2007 E foi lançado no Japão no final de outubro de 2009 Ele foi promovido através de um comercial de televisão Com músicas da cantora japonesa Michi Um concurso de cosplays, temas para o navegador Chrome Um livro de imagens e trilhas sonoras Os críticos elogiaram seus movimentos facilmente aprendidos Ritmo rápido, batalhas contra chefes, designer de personagens e fases No entanto reclamaram das taxas de frame inconsistentes, problemas gráficos e técnicos em sua versão de PS3 Bem como sua utilização de ângulos de câmeras em ambas as versões Mas Bayonetta carrega o orgulho de ser um dos poucos games que já conquistaram a nota máxima na conceituada revista japonesa Famitsu Ah, e um pouco de OG News aqui no Top Top Games Bayonetta 2 já foi anunciado como um game exclusivo para Wii U Publicado pela Nintendo E o produtor já disse que não adianta chorar Pois não terá uma versão para Xbox One e nem para PS4 Dayville May Cry 3 É um game de ação e aventura do gênero hack and slash Produzido e publicado pela Capcom em 2005 para PS2 Adaptado para PCs Windows em 2006 É o terceiro título da série Dayville May Cry E mantém os elementos dos dois primeiros games anteriores E expande o seu sistema de combate acrescentando múltiplos estilos de luta O game se passa vários anos antes dos acontecimentos do primeiro Dayville May Cry Com um Dante mais novo A história se centra na relação conturbada de Dante com seu irmão gêmeo Virgil Em seu lançamento Dayville May Cry 3 Foi muito criticado por seu elevado nível de dificuldade Mas muito elogiado por ter melhorado em relação ao seu antecessor E por sua jogabilidade desafiante O game foi relançado em 2006 como Dayville May Cry 3 Special Edition Com a dificuldade reequilibrada e com a possibilidade de se jogar com Virgil E não podemos nos esquecer que DayMC 3 Serviu de base para a criação de um mangá de mesmo nome publicado no Japão em 2005 Ah, e para quem nunca jogou Dayville May Cry 3 foi relançado em 2013 Como parte da coletânea Dayville May Cry HD Collection para Xbox 360 e PS3 Com algumas atualizações incluindo gráficos melhorados e vozes adicionais Ninja Gaiden 2 Ninja Gaiden 2 é um game de ação e aventura desenvolvido pela Team Ninja E publicado pela Microsoft Lançado exclusivamente para Xbox 360 em junho de 2008 Mais uma versão atualizada com o título de Ninja Gaiden Sigma 2 Foi lançado para PS3 em 2009 E publicado pela Tecno Koei O game conta com um novo sistema de combate que permite a Ryu desmembrar seus inimigos E cortar seus corpos Cobrindo sua espada e tudo ao seu redor com sangue Deixando tudo cagado É mó nojeira que só E por essa razão Ninja Gaiden 2 é considerado mais violento que seu antecessor Além de suas técnicas de combate corpo a corpo padrão Ryu pode absorver a essência de seus inimigos mortos As essências são globos coloridos de energia que podem ser absorvidos quando Ryu chega perto delas Essas tem um papel importante no game Agindo como cura para Ryu Restaurando seu Ki e seu HP E permitindo técnicas especiais Ninja Gaiden 2 foi recebido com críticas positivas pelos principais sites de games No entanto, a GameSpot classificou esse como uma das continuações menos melhoradas de 2008 Afinal não dá pra agradar a todos né Mas mesmo assim Ninja Gaiden 2 vendeu mais de um milhão de cópias E é considerado o quarto maior lançamento de todos os tempos God of War 3 é o sexto game da série God of War E o terceiro e último capítulo do enredo principal da série O game foi lançado em março de 2010 exclusivamente para a PS3 O enredo de God of War 3 inicia imediatamente no final de God of War 2 Com Kratos montado em Gaia e os outros titãs escalando o Monte Olimpo em encontro aos deuses No topo da montanha, Zeus, Poseidon, Hades, Hermes e Hélio se preparam para a batalha Kratos em seguida aparece fazendo seu caminho passando pelo braço direito de Gaia Enquanto o hipocampo aparece e começa a atacar Kratos Depois da batalha de aparentemente ter matado vários hipocampos Ele encontra Poseidon em sua forma aquática Mais tarde Kratos e Gaia chegam ao topo do Monte Olimpo e encontram-se com Zeus Mas eles acabam sendo derrubados do Monte Olimpo por um raio lançado por Zeus Após ambos serem jogados para trás, Gaia tenta se segurar no Monte Olimpo Mas acaba fazendo com que Kratos não consiga se segurar nela Gaia diz que não pode ajudá-lo Explica a Kratos que se ela ajudá-lo, ambos irão cair Ela fala que a guerra dos titãs com os deuses é mais importante que a vigância de Kratos Após isso ele cai do Monte Olimpo enquanto Gaia continua tentando se segurar Mas tudo isso que eu acabei de falar é apenas o início desse jogo Que é um dos principais lançamentos da série God of War God of War 3 apresenta jogabilidade semelhante às versões anteriores O jogador controla Kratos em uma combinação de combate, plataformas e elementos de quebra-cabeça God of War 3 foi premiado em 2009 como o jogo mais esperado de 2010 pela Game Trailers Devido ao fato do trailer do jogo ter superado 10 milhões de visualizações Em 2010 God of War 3 foi premiado como o melhor jogo para PS3 e também levou o prêmio de melhor gráfico O jogo também foi indicado para o jogo do ano, melhor jogo de ação, melhor trilha sonora original e melhor personagem do ano Outros prêmios também podem ser incluídos como o melhor jogo de ação e aventura, melhor jogo de ação, melhor jogo para PS3 e melhor jogo exclusivo de PS3 Ah e agora em 2014 God of War 3 ganhou o prêmio de melhor hacking slash de todos os tempos do canal Otaku Gaijin Fala assim se não é um prêmio importante Ai que merda né cara Bom galera eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Afinal ele foi um tema do nosso inscrito Mr. Hard 1112 Acho que é esse o nome do cara Eu também conto que vocês proponham um novo tema Afinal é com a sua opinião que eu crio os novos vídeos aqui do Top Top Games E claro se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o seu like e se possível seu favorito e compartilhamento em uma rede social E se você não conhecia esse canal por favor seja bem vindo se inscreva afinal toda semana tem mais vídeos como este E agora eu me despeço com um grande abraço e até mais